Tem muita gente que reclama da vida e diz que não consegue abrir uma empresa porque tá num momento difícil da vida, porque não ganha o suficiente pra guardar dinheiro ou porque, cara, tá passando por uma necessidade, meu irmão, uma coisa eu vou te dizer problema todo mundo tem, você tem que enfrentar o seu problema e uma coisa que eu falo e eu friso muito, que momentos difíceis fazem pessoas fortes então se você tá passando por alguma dificuldade, você vai vencê-la e se você conseguir vencê-la ainda, por cima você vai se tornar muito mais forte você vai usar essa dificuldade como degrau na tua vida, tá? Cara, cada dificuldade que você passa na tua vida, você consegue subir um degrau pra chegar próximo ao seu sonho, eu levo muito isso comigo e sempre passei por momentos difíceis na minha vida a nossa vida não é blindada pra que nada de mal venha acontecer ou que a gente não venha passar por um problema que a gente tem que conseguir resolver como muitos da igreja falam que Deus não coloca um problema na tua vida se você não consegue resolver, Deus não deixa permitir, tá? Mas sem delongas, né? Nada de cristianismo aqui, mas sim é lógica da vida, né? Acredito muito que, cara, cada um consegue superá-los superá-los, superá-los, problema, cada um consegue realizar seus sonhos mas não, por favor, não fique de vitimismo eu não gosto de pessoas que ficam com vitimismo falando, ai, eu não sei o que, ai, problema, não, meu irmão todo mundo tem problema, todo mundo tem problema, tá? Cara, tem problema, resolva, o problema é seu você tem que resolver pra você conseguir passar pro outro nível graças a Deus, cara, sou um cara que sempre quando aparece um problema eu tento encarar da melhor forma possível pra mim não se desfocar, tá? dos meus sonhos eu não deixo me debater tive muitos problemas nos últimos um ano, dois anos da minha vida e eu tento levar da melhor forma possível e conseguir superá-las claro, cara, se você precisa de ajuda tem psicólogo, irmão psicólogo aí que trabalha na área aí pra te ajudar, cara vai atrás de um psicólogo poxa, pra conseguir poder te direcionar aí nesse momento difícil, sabe? procura especialista na área que eu acredito que com ajuda também você consegue chegar muito mais longe, cara você consegue também poxa, vencer um momento difícil da tua vida, tá? mas não fique de 20 mesmo porque você tem que superar, cara eu acredito muito nisso, cara eu saindo da academia agora aqui, cara e eu vi que, cara, não tem como você tá com a saúde boa se você não abrir mão de alguma coisa se você não passar um sacrifício, cara eu me sacrifico todo dia vindo aqui pra academia pra tentar ficar um pouco melhor de saúde ficar com o corpo mais bonito mas se não tiver dor na academia não vai ter ganho, cara não vou ganhar massa muscular se não tiver algum sacrifício se não passar por alguma dor, cara acredito nisso então por que ficar de vitimismo? você consegue, sim abrir um negócio ganhando pouco, cara não tem o porquê tem gente que abre com 600 reais com 600 reais tem pessoa que abre um negócio e você vem dizer que você não ganha o suficiente pra abrir uma empresa cara isso daí é psicológico é mental então a gente consegue mudar também um pouco do psicológico pra enfrentar nossos problemas e mesmo assim sobrar uns 100 reais por mês pra gente investir quem sabe abrir uma grande empresa abrir uma pequena empresa que vai se tornar uma grande empresa começando assim 100 reais por mês 200 reais por mês cara não tem existe uma fórmula nem que você faça hora extra cara quantas horas extra eu não tive que fazer no começo pra conseguir chegar a abrir a distribuidora precisei fazer muitas horas essa não ganhava o suficiente pra guardar ou pra sobreviver e guardar ao mesmo tempo o que que eu fiz? aumentei duas horas de trabalho por dia aumentei três horas de trabalho por dia cara e ia todo dia mais cedo trabalhar porque eu sabia que aquilo no final do mês eu ia conseguir guardar esse dinheiro então se você não ganha o suficiente não chore irmão tá procura aí uma renda extra aluga um carro faz um Uber aí pra levantar uma renda olha aqui ó olha que da hora vai cortar uma grama pega aí uma maquininha vai cortar uma grama aí por trinta quarenta reais aí é porra nem que seja um vintão aí porra dez gramas que você corta no mês é duzentão porra então não tem desculpa você só não consegue chegar aonde você quer por causa de você por causa do seu psicológico não muda o psicológico você vai mudar a tua vida eu acredito muito nessa frase também tá momentos difíceis faz pessoas fortes momentos fracos faz pessoas fracas tá então por isso que a gente tem que passar assim por dificuldade tá pra gente conseguir dar valor futuramente no que a gente vai conquistar porque que graça tem imagine ah beleza nunca passei por um momento difícil na minha vida e ganhei uma herança nossa que legal e aí tua herança você vai colocar tudo no lixo uma rua movimentada aqui quase né um movimento da hora e é isso aí família acredita aí um videozinho pra você começar seu dia aí sem desculpa levantar da cama e ir pra cima tá tô chegando na distribuidora e vamos pra cima e vamos lá e vamos lá e vamos lá